Ontem sonei que estava em Moscou, dançando o pagode russo na boate com os gols Agora mesmo, nessa quarta, a gente vai ter competição realmente Pequena guerra entre os brasileiros e os gringos Como os brasileiros agem nos shows e como agem os gringos Eu já vi alguns vídeos onde a gente viu como os brasileiros agem Tipo, aqui e aqui mesmo Lembra, né gente, isso foi um pouco como uma bomba Bomba, eu vou chamar isso bomba assim mesmo Mas a gente nunca comparou com os gringos Porque quem sabe, para ter certeza que a audiência brasileira Realmente uma das maiores fortes Ou pode ser maior forte, super paixona Precisa comparar, né? Então, bora comparar Só antes de começar, a única coisa muito importante Inscreva-se no meu canal e ative o sininho Essa pequena coisa lá, tem embaixo Para nós encontrarmos nos novos vídeos Não vi ainda esse vídeo? Que isso? Bora! Opa! Fá brasileiros Vici e gringos Ariano As pessoas gritam Por enquanto, tudo bom Só eu não entendo por que tem tanta luz Tipo, show Em geral, está na atmosfera mais escura, íntima e linda Aqui está tipo, meia-dia O que está acontecendo? Essa é a música Ah, esse vídeo eu ouvi O que vai acontecer agora Gente, gente, gente Oh, y'all wanna do that? Let's do that Here we go Ela até falou alguma coisa Tipo, oi, é Nunca estava pensando que eu vou falar isso Mas parece que nesse momento eu estou com inveja para Rihanna Nesse momento, como é essa energia Des pessoas No show Ai Oh, temi, levada As pessoas poderiam cantar um pouco mais alto Não quero reclamar Mas ainda não ouvi muita Vamos, gente, vamos Não Assim Agora vai ser alguma bomba Eu gosto desse momento quando ela desistiu Dar vontade Isso é uma grande coisa para os cantores Eu tento imaginar Eu sinto algumas Ai, que formiguinhas no meu corpo Como é legal Oh, essa Do Brasil eu vi Blin, qual país isso? Bem calmo tudo acontece, né? Com as pessoas Quem está lá agora Eles, tipo, por alguma coincidência Entrei nesse show E eles não estavam, esperavam ela Então eles são, tipo, só Não é assim, um pouco Gente, vamos Eu até me sinto Um pouco, tipo Eu sou gringa também Mas eu não posso falar Que eu estou Ajo nos shows Assim, calma Porque em geral Eu estava gritando pra caramba Perdendo a voz Os orelhos As coisas Accessuais Tudo Como que eu cheguei Não sei Não sei Agora não sei Por que Está o calmo Tudo Agora melhorou um pouco Um, né, 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 né Ou com pulo Tipo Ah Ogo, isso é pedaço do vídeo Dovido que o microfone dela está funcionando A gente não está em show agora Agora sim Você está provavelmente em casa Ou no trabalho Assistindo esse vídeo Pode ser na universidade Mas isso não significa Que você não precisa dançar Vai, vai Olha, desse Desse lugar eu não vi Samba Oh, é fechada Eu perdi as orelhas! Caramba! Deixa-me respirar um pouquinho! Ai, serial! Ai, serial! Boa! Boa! Como eles vão voltar pra casa? Eu tô falando agora sobre a audiência desse show Eu não sei como eles vão falar, como eles vão fazer as coisas, como tudo Porque quanto força eles gastam cantando, gritando e apoiando o cantor Toda força do Brasil eu me sinto, eu me acho E coisas presentes ou alguma coisa assim tá voando para o palco, você viu? Ah, mais uma vez gringos, né? Ou mesmo música Vamos dar apoio, vamos dar avaliação para os gringos Eles só gritam aqui, bem bom, muito bem bom Não, só, mas bem curto Nossa Essa não tem que comparar, não tem que comparar A mais E agora? Como assim? Não, eu não estou brincando agora Vocês precisam escrever nos comentários como funciona garganta brasileira Que vocês têm possibilidade de gritar e cantar tanto Eles cantam desse jeito, tudo show inteiro Garganta brasileira precisa ser estudada pela NASA Ai só Ué, essa mulher, essa mulher, ela não é essa mulher do meu vídeo, é isso mesmo? Assista agora mesmo, coisa muito ótima Vou esperar suas explicações nos comentários E agora é melhor momento para dar like para o meu vídeo Quero agradecer muito a patricionadores do meu canal Não esqueça que você também pode se tornar membro do meu canal E ganhar bastante legais bônus Até mais, gente Tchau, tchau